Céu nosso, carnaval, jamais resisti, o sonho não acabou, meu pavilhão, o gato de amor, te amo além de mim, é na pompeia que o céu é mais bonito, jamais resisti, o sonho não acabou, meu pavilhão, o gato de amor, te amo além de mim, é na pompeia que o céu é mais bonito, e não,